Já tentou descascar um tomate, picar um tomate com uma faca cega? Chocolate, chocolate, eu só quero... Minha Nossa Senhora do Brigadeiro! Aê, vinheta nova, linda, maravilhosa, não é verdade? Muito bem! Ó, agora presta atenção, que eu falei agora há pouco pra vocês, que vai ter prêmio hoje, né? Então, chega aqui, vem aqui, vem aqui, pertinho da mamãe, pertinho da mamãe. Você sabe que tá chegando o Tampa da Panela, né? O Tampa da Panela é um novo programa aqui do SBT Interior, vai ter uma temporada esse ano ainda, e você aí de casa vai encontrar o grande amor da sua vida. Pode rodar aí! O arroz tem o seu feijão, o queijo a sua goiabada, e toda panela tem a sua tampa. E você, já encontrou a sua? Tampa da Panela, o novo programa de namoro do SBT Interior, vem por aí! A primeira edição é pra quem mora em Rio Preto. O amor vai invadir a sua tela e a sua vida, e eu serei o seu cupido. Avise os amigos encalhados para fazerem as inscrições acessando o nosso portal, sbtinterior.com. Tampa da Panela, o encaixe perfeito! Então, se você mora em Rio Preto, faça sua inscrição agora acessando o sbtinterior.com, e não esqueça de avisar os seus amigos encalhados, tá bom? E como eu falei já, já, agora há pouco pra você, né, hoje tem prêmio aqui no programa. Ó, a gente tá tendo um prêmio a semana toda, hein? Ó, que coisa boa, né? E o prêmio de hoje vai ser inspirado no Tampa da Panela, que a gente acabou de te mandar aí, ó. Ó, quem enviar, presta atenção, quem enviar a melhor cantada vai ganhar um vale gás. É isso, o gás tá caro, você tem que levar o bujão lá e você vai ganhar a recarga do gás, combinado? Mas você vai ter que mandar uma cantada inteligente. E não é pra mim não, viu? Não vem com essa não. Manda aí uma cantada bem, ai, romântica, inteligente, pra você ganhar esse vale gás. Aí a gente vai dar um gás na sua cozinha e também no seu relacionamento. Ai, fui péssima nessa, né? Mas beleza, tudo bem. Vamos lá, vamos pra receita de hoje. Gastronomira já está aqui. E olha só, ó, ah, lembrando, gente, é só pra quem mora em Rio Preto, tá? O vale gás, porque vai ter que ir lá fazer a recarga e tudo mais. Então é somente pra quem mora aqui em Rio Preto, por enquanto, combinado? Galera, eu vou fazer hoje aqui com vocês uma receita diferente. Gente, ela tem cara de receita chique, mas ela não é, tá? Ela é bonita, diferente. E aí pra você fazer uma, dar uma incrementada, receber alguém na sua casa, pode servir como uma bela de uma entrada. É uma pera com gorgonzola. E fica bom sim, não torça o seu nariz que você vai ficar com vontade. Anota aí os ingredientes pra você fazer junto comigo essa receita ou no seu final de semana, tá? Você vai precisar de três peras, cem gramas de queijo gorgonzola, um potinho de cream cheese, o suco de uma laranja, mel, essência de baunilha e amêndoa laminada. Tira uma foto da sua TV aí. E eu vou te falar que algumas coisas aí podem ser substituídas, se você quiser, tá? O gorgonzola com cream cheese, o gorgonzola é que dá o gostinho. Tem gente que coloca só o gorgonzola e não coloca o cream cheese, tá? E também as lâminas de amêndoas, elas são um pouquinho caras. Você pode também substituir por alguma amêndoa mais barata. Talvez, não sei, mas até um amendoim deve ficar gostoso, um amendoim bem cortadinho. Combinado? Então a gente vai começar essa receitinha agora. Você vai começar pela pera. A pera, ela tem que estar firminha, tá, gente? Deixa eu pegar essas daqui que estão com cabinho. Elas já estão lavadas. Você vai deixar o cabinho, ó aqui como que eu vou fazer. Deixa o cabinho em uma das laterais dela, tá? E corta essa pera ao meio. Peraí, vou ter que pôr a mão na frente só pra pegar aqui o apoio. Cortou no meio de comprido. Vamos fazer isso na outra também. Vou trocar de faca pra ver se tá melhor, porque essa pera tá dura. É bom que essa pera fique assim mais durinha, tá, gente? Porque ela vai depois no forno. Então, se ela for meio mole, você não vai conseguir. Ela vai talvez derreter, né? Muxar. Ok. Vou pegar mais uma. Ah, essa aqui caiu o cabinho. Faz mal. O cabinho é só pra dar um charme. Centraliza bem aqui. E manda ver. Aí. Segundo passo. Vamos tirar essas coisinhas mais feinhas aqui, ó. Os detalhezinhos, tá vendo? Mas não tira muito, não. Porque ela tem que ficar meio ústica. Tá? Mas a gente não quer, né, esse restinho aqui do cabinho de cima. Aqui. Aqui. No centro dela, ó. Vai fazendo assim. Vamos abrir um buraquinho. Porque é onde vai ficar o recheio dessa pera. Tá? Essa aqui tá bem durinha. Você vai trocando aí de instrumento, né? Pra fazer. Não precisa ficar esse buraco bonitinho, lindinho, maravilhoso não, tá? É só mesmo cavar um espaço, porque a gente vai rechear essa pera com a... com os queijos. Ok. Ó. Mais ou menos assim. Essa é a parte mais chatinha. Mais rapidinho que você faz. Ó. Só pra você ter uma ideia o quanto que eu tirei da pera, tá? Tirei um pouquinho aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Douglas, mostra pra gente. Tá? Fiz um buraquinho mais ou menos de uma colherinha, ó. Não ficou perfeito, mas não tem problema. Vamos lá, tirar da outra. Agora, vamos fazer isso em todas, tá? Eu vou fazer em só mais uma por causa do tempo, né, produção? Você pode fazer em todas que eu ainda tenho que fazer um... um caldinho pra mostrar aqui pra vocês, tá? Vou fazer só mais uma aqui. Ó. Aí, você faz em todas, bonitinho. O importante, gente, é que na hora que você for fazer essa receita, você não... não vai deixar a pera ali muito tempo. Tipo, começa a receita, depois para. Vai fazer outra coisa. Não, porque ela vai pretejar. Você tem que começar ela e fazer até o final, tá? Então, você separa essas peras, faz o buraquinho em todas elas, bonitinha. E agora, nós vamos pro... creminho. Um molhinho. Que vai dar o tchan nessa receita. Você vai pegar uma laranja. Vai espremer o suco dela. Eu fiz meia e depois você faz mais meia, porque é bom você pincelar depois novamente. Ai, que laranja bonita, gente. Que suco bom. Aqui. Nesse suco da laranja, você coloca mel no olhômetro. Gosta mais doce, gosta menos doce. E mistura. É legal misturar e misturar assim, até o mel ficar bem... Incorporar bem nesse suco, tá? Tirar as sementinhas aqui. Vem ver a pera de perto aqui. Essas eu já fiz de manhã. Deixei no forno por mais ou menos meia hora. Então, ela fica com essa cara. Ela fica molinha. Ó, escurece, tá? E agora vem o pulinho do gato. A gente vai pegar um pouquinho da baunilha e colocar naquele restinho de suco de laranja com mel que tinha sobrado. Mistura. Pega um pincelzinho. Se você não tiver, você pode fazer só com uma colherzinha mesmo. Não tem problema. Dá mais uma molhadinha assim nela. Porque ela vai voltar pro forno, tá? Então molha pra não ficar muito ressecada. Agora com a baunilha, ela vai dar um gostinho um pouco melhor. E vamos rechear. Tá vendo o que eu falei pra vocês? Não é difícil. Aqui nesse potinho, eu tenho o gorgonzola, tá? Eu só amassei ele com uma colher. E a gente vai colocar nele agora o cream cheese. Só pra dar um gostinho um pouco mais leve, né? Nessa mistura. Isso que eu disse. Se você gostar só do gorgonzola, quiser uma coisa um pouco mais forte, não tem problema também. O que importa é você não fazer só com o cream cheese, porque o que vai dar o contraste nessa pera é a gorgonzola, tá? Gente, tô esperando a melhor cantada pro tampa da panela pra você ganhar o vale gás. E aí? Gente, o gás tá caro pra caramba! Que isso? Você não quer fazer a recarga do seu gás? Então, manda no nosso WhatsApp aí uma cantada da hora, boa, inteligente. Não vai vir com cantada boba, não. Porque aí a gente não dá. Aí eu levo pra minha casa. Vamos rechar essa pera? Mais uma colherzinha. Ó. Pega uma bolinha de queijo. E põe aqui. Fazendo isso em todos. Eu achei, pro meu gosto aqui, que eu pus muito muito cream cheese. Eu precisaria deixar mais gorgonzola do que cream cheese. Não é tudo bem. Vai dar certo. Em casa aí você faz como eu te falei. Eu ponho um pouquinho assim, ó, pra encher esse buraquinho que a gente fez. Depois a gente dá mais uma caprichadinha. Então, ó, pra você não esquecer aí e pedir a receita depois. Faz aquele banho com a laranja. Coloca ela sem o queijo no forno por meia hora, vinte minutinhos. Fica de olho lá, né? Pra não queimar, não nada. Viu que tá seca? Põe mais um pouquinho do suco. Tirou do forno? Tá molinha desse jeito que você viu? Passa o suquinho com a baunilha e agora a gente recheia. Ó, dá uma apertadinha assim. Aqui. Muito bem. Ó, eu vou acabar de rechear ela aqui e agora essa pera vai pro forno novamente, tá? Mas agora menos. Agora é só pra derreter o queijo. Então você fica de olho. Eu imagino, o forno já tá aquecido, mais ou menos dez minutinhos. A pera saiu do forno. Vem cá, Douglas, mostra a pera de pertinho. Assim ela vai sair do forno, ó, queijinho derretidinho, bonitinho, tá? Derreteu, agora a gente vai cobrir com castanha ou nozes, também fica muito bom, ou alguma coisinha que você tiver na sua casa aí, uma castanha de caju também, aquelas já granuladinhas também ficam boas. Dá uma apertadinha pra ela não ficar caindo. Aqui faltou um pouquinho. Isso. Agora você vem com o mel, minha amiga. E seja feliz. Ah, sim. Esse mel tá um pouquinho açucarado. É isso. É isso, minha amiga. Não ficou bonito? Não é uma bela de uma entrada? Você vai deixar o boy, ó. Chama ele pra jantar aí na sua casa e faz isso aqui. Você fala assim, ah, fiz uma coisa rapidinho pra gente. Ah, eu fui lá, fiz uma perinha com gorgonzola. O quê? Ah, uma perinha com gorgonzola. Meu Deus. Agora é sério, gente. O sabor que fica a pera, a laranja, baunilha. A mistura, né? Dos sabores. ela fica escurinha assim mesmo porque ela tava no forno, né, gente? Vocês estão ligados? Mais um pedacinho aqui. Ó. Hum! Hum! Vamos lá. Nossa! É diferente demais. Hum! 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 Quero mais. Você vai ver, depois que você fizer a primeira vez, você vai querer fazer a segunda, a terceira e aí você vai mudando um pouquinho. Mais laranja, mais baunilha, mais mel, menos mel, entendeu? Hum! Quentinha! Muito bom! Hum! Gente, agora vocês ficam com as aventuras de Elô, tá? Que tá uma coisa mais fofa do mundo. Eu fico por aqui com a minha perinha e te vejo na segunda-feira. Um ótimo final de semana, tá? Beijo! Uma página, tá? Beijo! Beijo! Agora a próxima! Beijo! 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 Abertura